Esse samba é pra você, povo brasileiro Sem seleção, sem salvação pro Brasil Sangue suga e o dinheiro sumiu E o culpado disso tudo mudou Se foi parar na Bolívia Tem Che Guevara e Fernando Beira Mar No vizinho nasce o governo Itamar Enquanto isso minha mulher quer emprego Só tem vaga na zurra Lá nos estrangeiros me disseram Que tá tudo melhor Dizem que o povo sofre Mas aqui no Brasil tá pior Me farofa a luz de vela Meu irmão pode ver que é mais chique Tá fazendo moral Quem pode, pode, rouba e vai embora Vai morar no Havaí Quem sabe rouba, voa e vai embora Vai morar no Havaí O esperto rouba, rouba e vai embora Vai morar no Havaí Que a malandragem rouba e vai embora Vai zoar no Havaí Vai zoar no Havaí Lá nos estrangeiros me disseram Que tá tudo melhor Dizem que o povo sofre Mas aqui no Brasil tá pior Comer farofa a luz de vela Comer farofa a luz de vela Meu irmão pode ver que é mais chique Tá fazendo moral Quem pode, pode, rouba e vai embora Vai morar no Havaí Quem sabe rouba, voa e vai embora Vai morar no Havaí Vai morar no Havaí O esperto rouba, rouba e vai embora Vai morar no Havaí Que a malandragem rouba e vai embora Vai zoar no Havaí